Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e recolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Ficam de cá, quando toca, prepara Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som, que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile, pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara